Silêncio A casa já tem novo dono Novo rei no trono Sua majestade, o nenê Parece com o papai Com a mamãe também Parece com a vovó Não, não parece com a mamãe também Parece com ninguém Ele, é ele só Sua majestade, o nenê Sua majestade, o nenê, o nenê A casa já tem novo dono Novo rei no trono Sua majestade, o nenê Parece com o papai A mamãe também Parece com a vovó Não, não parece com ninguém Ele, é ele só Sua majestade, o nenê Sua majestade, o nenê Música Música Música